Música Durante o final de semana a frente fria avança pela costa da região sul e espalha ainda e mantém o tempo mais instável na região. Agora as condições hídricas do solo seguem elevadas nos três estados. Em torno de 60% a 80% é a umidade do solo de grande parte do sul do país. Para os próximos dias ainda vai chover, principalmente no Paraná e Santa Catarina, é onde as instabilidades vão ficar mais concentradas. Conforme a frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, as instabilidades também diminuem, tanto que na faixa oeste do Rio Grande do Sul já não tem previsão de chuva, até pelo menos o dia 6 de junho. Só que é durante este período que a temperatura começa a cair de forma mais significativa. Na região da serra, mínimas de 5, 4 graus, tanto na Serra Catarinense como também na Serra do Rio Grande do Sul. A partir do próximo período, a chuva vai ganhar mais intensidade no Paraná e Santa Catarina e alcançar até o norte gaúcho. A chuva, em grande parte da metade do sul do Rio Grande do Sul, ainda vai seguir mais fraca e também com menor volume de água. Agora é no Paraná, onde as instabilidades ganham mais intensidade e tem risco para temporais em grande parte do estado paranaense. O volume de água fica em torno de 50 a 70 milímetros. Dessa vez, as temperaturas já começam a aumentar de forma mais gradual e as mínimas ficam na casa dos 6, 7 graus ao amanhecer. E aí E aí E aí E aí